A gente se cruzou na HFA, a gente sentou um dia pra bater papo lá, ficamos conversando. Eu não lembro em qual dos cursos, porque eu fiz na HFA, eu fui atrás pra fazer um curso de som, né? Eu fiz um curso de som direto lá na HFA, com o Dieguinho, porque eu gravava casamento só e na época eu gravava de filmadora e eu não gostava do meu áudio. Aí a minha solução foi comprar um shotgun, que eu vi que melhorava. Aí eu coloquei uma filmadora grande com um shotgun desse tamanho em cima e eu jurava que aquilo ia melhorar o meu casamento, o áudio muito. Claro que não, né, cara? Eu tava, sei lá, 8 metros, 6 metros do padre, com o som saindo nas caixas e eu jurava reverberando a igreja inteira. Eu dizia assim, nossa, meu áudio vai ser o melhor do mundo, agora sim. E eu fiz um curso lá por causa disso. Então não lembro qual foi desses momentos que a gente se encontrou, mas foi muito legal, né? Que é bacana a gente se encontrar. E o som? Vamos falar do som, porque você é filmmaker. Sim. Você é filmmaker, completou o curso e tal, faz docs. Doc, cara, é a minha paixão, né? É a tua paixão. Só faço doc por causa dessa experiência no Nordeste, né, cara? Cara, que legal. Aí que iniciou a paixão pelo doc. Mas, assim, no audiovisual eu comecei com áudio mesmo, né? Com som direto. Uhum. E eu lembro até hoje, cara, eu tenho que agradecer, que posso falar o nome da pessoa? Claro. Cara, eu quero agradecer o Gus, porque o Gus que... da House Filmes, né? Ele e o Lucas que me proporcionaram entrar no som direto, cara. Foi o cara assim... Eu lembro até hoje, cara, eu tenho um Tascan. E aí a gente negociou, peguei o Tascan, o DR-60. Cara, dois canais. Cara, belezura, assim. E, cara, daí o que acontece? Saiu um dinheiro do meu pai... É muito louco isso daí, eu vou contar pra galera aqui, em off, né? Tá? Ó, galera, escuta aí. Meu pai saiu um dinheiro, cara, lá do Porto e tal. E ele falou, ó, tá aqui pra você, cara. Eu tava na metade do curso, daí eu falei, e agora, né, cara? Eu falei, eu vou pro Paraguai. Fui pro Paraguai, cara, comprei a minha T6i. Tem até hoje, imagina, 2016 até hoje, seis anos com ela. Cara, comprei a T6i, comprei um Boya, Shotgun, né? Aquele BM1000. Cara, beleza, e comprei o Sony, cara. O Sony, o U16. O U16. Que vem o Lapela, vem o Cardioid aqui. Que é, eu acho que é o U16. Não, esse é o U16. É o U16, né? Cara, eu comprei, falei, cara, só que daí chegando, eu, sabe, aquela coisa do inocente, todo feliz, chegando a alfândega. Eu falei, pô, beleza, né, tô tranquilo. Daí o cara, o que você comprou aí? Daí eu falei, cara, comprei aqui, isso e isso. Pô, ele olhou, cara, você é louco. Daí eu falei, não. Daí ele me levou lá, cara, puxou o DARF, cara. Na hora que puxou o DARF pra eu pagar o imposto, cara. Cara, sentei, chorei, tinha que ligar pra minha mãe pra eu mandar dinheiro. Você ia ficar 30 dias, imagina, ir embora sem equipamento. Cara, daí eu usei o Tascam, o Boia, tudo nesse job. Mas, cara, foi essa experiência que a gente tem, né? Ah, vamos no Paraguai. Pô, no Brasil é caro. As loucuragens, né? Não, daí chega lá, você não sabe as loucuras, né, cara? Se tiver alguém da Federal aí, lá da alfândega, obrigado por me parar aquele dia. Me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Mas fez com que você aprendesse que não é de um sim tão fácil. Não é assim, não é assim. Não, e se fosse por outros caminhos, talvez seja até pior, né, cara? Então, melhor pagar tudo certinho. O Paraguai é uma marca desgramada, né, cara? A gente foi lá faz tempo já, faz uns, sei lá, faz uns 10 anos a última vez que eu fui lá. E eu fui, daí eu falei, putz, eu preciso comprar um pneu pra minha moto, né, cara? Preciso comprar um pneu pra minha moto. Aí fui, procurei, procurei, achei uma loja lá que vendia os Pirelli. Uh, cara, Pirelli é original, cara. Pirelli é original. Original do Paraguai, sabe como é que é, né? É. Fiquei meio cabrinho. Falei, cara, mas como é que eu vou passar com um pneu desse na alfândega? Ele falou, não se preocupe. Eu mando entregar onde você vai estar, onde você vai estar. Eu falei, ó, tô com o meu carro estacionado, no estacionamento tal, 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 tal. Eu mando entregar lá pra você. Falei, não, como você manda entregar? Eu mando entregar lá no estacionamento pra você. O cara leva o pneu lá pra você. Daí eu fiquei cabreiro, acabei não comprando, cara. Olha só, imagina a quantidade de coisa que esses caras não trazem. Não, é, é um negócio... Como esses caras passam? Passam pneu, cara. Pneus vão para o 17 gigante. Nada, é negócio doido, né, cara? É doido, né, cara. Negócio doido. E aí, então, aí, cara, eu peguei o Tascan, o DR-60. Cara, nesses seis anos agora que ele tá arranhando, cara, tá com problema e tal, e aí agora a gente tá querendo migrar pra Zoom. Cara, é outra coisa, né, cara? E aí, eu peguei o Tascan.